Fala galerinha, aqui é o Teacher Lucas, mais uma resolução da provinha do Enem de inglês pra vocês, esse é o SXP Resolve, então, let's go! Meus amores, temos uma provinha aqui do ano de 2023, primeira aplicação. Vamos lá, a gente tem uma imagem que se trata de uma campanha, então, vamos fazer uma leitura somente dessa imagem, sem ler o texto, sem ler o enunciado, nada disso, somente a imagem. A gente entende aqui como um aterro sanitário, né? A gente vê uma quantidade imensa de lixo, tem uma frasezinha aqui formada, entre o lixo, percebam que as palavras, elas foram encaixadas, ó, Entre o lixo, isso é proposital, ok? Temos um trator aqui colocando mais lixo nesse aterro, então, já temos uma boa ideia do que é que esse texto vai falar, ok? Ele diz o seguinte, food for thought, ou seja, comida pelo pensamento, então, vamos entender o que isso quer dizer aqui. Nosso enunciado, ele é bem direto, ele fala o seguinte, Esse cartaz de campanha sugere que, ou seja, é sobre o que? Qual é a mensagem dessa campanha? Apenas isso, ok? Acho bem bacana trabalhar com enunciados mais diretos também, porque facilita pra gente. Então, ele diz o seguinte aqui no nosso textinho. The average American tosses 300 pounds of food each year, ou seja, o americano médio joga fora 300 quilos de alimento a cada ano. Making food the number one contributor to America's landfills. Olha só a palavra landfills aqui, que significa exatamente o que a gente tem nessa imagem, que é um aterro sanitário. Então, ele diz o seguinte, tornando os alimentos o principal contribuente para os aterros sanitários dos Estados Unidos. Eat your leftovers. Então, ele fala o seguinte, coma as suas sobras. Quando a gente fala em sobra, né, leftovers, é aquela coisinha que a gente deixa no prato que muitas vezes a gente acaba jogando fora. And keep your perishables in the fridge. E guarde os produtos perecíveis na geladeira. The earth is counting on it. Então, a terra está contando com isso, ok? Então, ele joga essa campanha pra gente, ele já dá essa mensagem aí sobre o que é que a gente deve fazer. E, associado a isso, a gente tem um aterro sanitário imenso. Então, esse cartaz, essa campanha, ela sugere o quê? Os lixões precisam de ampliação. Então, a gente tem lixões, né, como um aterro sanitário. E ampliação, a gente poderia entender porque tem muito lixo aqui. Só que, de fato, gente, isso aqui é o que a campanha está falando. É sobre isso, essa campanha, pra que os lixões sejam ampliados, pra que se façam aterros sanitários maiores. Quando a gente analisa a imagem somente, a gente até podia falar, ih, faz sentido. Mas, quando a gente analisa a imagem com o texto, a gente vê que não, não é sobre isso, ok? Letra B. O desperdício degrada o ambiente. De fato, esse desperdício, né, quando ele fala aqui, ó... Ah, achei, galerinha. The average American tosses. Então, tosses, no caso de desperdício, né, o que ele joga fora. Então, ele degrada o ambiente. Então, olha só quando a gente analisa a imagem com o texto e o enunciado. É exatamente isso, ok? Esse desperdício, ele degrada o ambiente. Então, letra B seria a nossa opção correta. Letra C, ele fala sobre os mercados doam alimentos perecíveis. Alimentos perecíveis aqui, a gente tem um destrator, né? Quando ele fala, keep your perishables in the fridge. Então, mas é, mantenha os alimentos perecíveis na geladeira. Então, ele pegou essa expressãozinha aqui, jogou pra cá pra ver se fisgava alguém como um destrator. Mas vocês não foram fisgados. Letra D. A desnutrição compromete o raciocínio. Então, não há nenhum tipo de referência nesse texto acerca da desnutrição. Então, não foi citado. Letra E. As residências carecem de refrigeradores. Então, olha só. Novamente aqui, um destrator, né? Fred e refrigeradores aqui. Mas, novamente, pra tentar fisgar alguém. Mas não passa de um destrator. Beleza, galerinha? Então, letra B seria a nossa opção correta. Meus amores, se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever no canal. Tem muito vídeo massa pra vocês aqui ainda. See you guys. Bye, bye.